Ainda com notícias aqui da região centro-oeste, um jovem foi preso com carregamento de drogas na BR-354, no trevo de acesso à cidade de Paim's. Ele já possui diversas passagens policiais e é suspeito de traficar drogas em arcos e em formiga. De acordo com a polícia militar, o carro de aplicativo onde estava o suspeito, de 21 anos, foi abordado por militares de arcos e formiga no trevo de acesso a Paim's. Segundo levantamentos da EPM, o jovem foi a Alfenas buscar a droga para revender em arcos. Com ele foram encontradas barras de maconha e crack avaliadas em 40 mil reais. O rapaz foi autuado em flagrante. Já o motorista do carro, de 41 anos, contou que recebeu 900 reais pelo serviço de transporte ao sul de Minas.